Você já recebeu ou viu aqueles argumentos lindos de se ler se referindo a algum anime ou mangá específico? Fala guerreiros de Atena, aqui quem fala é o Sérgio Barros, e já vai deixando aquele like gostoso, se inscreva no canal, e falamos demais e sem mais enrolações, vambora pro vídeo! Cara, o legal e ao mesmo tempo chato da internet, é que ela nos proporcionou um debate bem amplo com várias pessoas do globo. É legal, pois a gente tem mais interação do que a gente tinha quando era mais novo, no caso, quem era da geração do final dos anos 90 pra trás. Na minha infância, pelo menos, o debate sobre animes se resumiam ao meu círculo de amigos, e acabou. E sinceramente, nunca saia de lá a debates muito elaborados, já que ao vivo a gente tende a não estender muitos debates, até pra não ficar chato com os amigos. Mas, isso não é regra. Tem gente que fica debatendo com os amigos 6 horas seguidas e dane-se. Tive muitos amigos assim, e tinha outros que quase ferrava a amizade tentar fazer isso. Como diria Akira, os humanos tendem a manter as aparências em público e os verdadeiros pensamentos transmitem na internet. Afinal, além de você poder falar com uma gama maior de pessoas, você tem ainda a proteção de estar atrás de uma tela. Aí surgiu a onda dos menininhos corajosos que falam tudo o que pensam pela internet, mas que se fosse na cara, estariam se borrando. Isso basicamente domina a internet. O maior problema hoje em dia, entre crianças, adultos e velhos, é a necessidade enorme de comentar qualquer coisa sem ter qualquer base. E o pior, na minha opinião, tentar inventar coisas que não existem só para parecerem mais inteligentes. Isso além de problemático, cria um bando de notícias fakes que as pessoas acreditam e levam pra frente. Estamos em tempos que ninguém para pra refletir sobre um texto, uma notícia, ou até mesmo um texto mega breve de uma foto. As pessoas já querem opinar sem ter entendido sobre o assunto ou ter interpretado ele. Essa necessidade de ter uma posição sobre qualquer coisa me preocupa demais, porque você pode estar defendendo algo que nem mesmo você acredita, meio que você tá se auto-sabotando. Recentemente eu fiz um vídeo de comparação das armaduras de prata do mangá com as do anime. Nela, eu mostrei que existem dois símbolos de águia estranhos, muito parecidos com os símbolos da águia nazi. Porque realmente é estranho, não só uma, mas duas águias referindo a mesma ideologia. E várias pessoas vieram nos comentários falando que não era a suástica, que esse símbolo existia em várias culturas e religiões e blá 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 blá. Que os nazi só se apropriaram disso e, mano, em que momento do vídeo eu citei a suástica? Eu sequer mencionei esse nome e vieram pessoas tentar me corrigir sobre algo que eu nem falei. Tipo, você une a palavra nazismo a uma imagem e as pessoas deduziram que eu estava falando de suástica, sendo que eu estava falando apenas das águias. E detalhe, estavam as imagens paradas na tela, eu mencionava que partes estava falando, mas eu não sei como várias pessoas meteram suástica no meio. É claro que é uma clara necessidade de repetir um discurso sem entender o que eu estava falando. Aquilo que eu disse antes, a necessidade de opinar mesmo nem sabendo do que está falando. E nisso, surgem os melhores argumentos que vemos na internet sobre o mundo de animes e mangás, que vamos ser sinceros, isso serve pra praticamente qualquer coisa. Começando com os comentários resumidos a só uma palavra ou só uma frase. Quem já não viu alguém meter geração mimimi ou nutella ou lacrou? Mano, eu já vi alguns caras que explicavam toda a mentalidade de um personagem de anime, isso em vídeos e postagens, ou explicavam ideologias da vida real inseridos em animes. Aí vem o super inteligente, onisciente, que o super argumento dele é soltar um mimimi. Eu realmente penso se esse tipo de pessoa acha que está arrasando. Resumir qualquer coisa a uma palavra é uma das melhores demonstrações de quanto você é inferior intelectualmente. Só mostra que você não tem capacidade alguma de argumentar e debater. Vou usar um vídeo meu sobre o Shun pra ilustrar. Eu fiz uma baita análise sobre o Shun, toda a cultura do tempo dos anos 70 e 90, dei exemplos, tudo pra explicar o porquê eu achava que o Shun não era homossexual. Inclusive, eu vou deixar o vídeo na descrição pra quem quiser ver. E só pelo fato do título ser O que a sexualidade de Shun de Andrômeda diz sobre nós? Pronto. Já veio a chuva de chorume. Parece que certas palavras como sexualidade viraram tabu. Muitas pessoas nem viram meu vídeo e já começaram a me xingar. Começaram a dizer que eu estava tentando lacrar com o vídeo. Que eu estava tentando transformar o Shun em gay. E, colega? Primeiro, tem problema zero ele ser gay. Eu sou indiferente nisso. Só que o vídeo era o total oposto disso. Eu estava explicando por que ele não era. Isso é pra vocês verem que a pessoa não viu meu vídeo. Não viu meus argumentos. Ela olhou um título e já veio chorar besteiras pra mim. Até a página dos Cavaleiros de Atena Brasil compartilharam meu vídeo. E nos comentários deles, a mesma chuva de bosta. Cara, é tão difícil assim você primeiro ouvir o que a pessoa tem a dizer antes de jogar esse rede todo? Isso entra na mesma linha de pessoas comentando em vídeos que eu vejo sobre história. Tipo, a pessoa comenta que bosta. Cara, que tipo de comentário é esse? Primeiro que isso não é uma crítica construtiva. Você chegar em alguém e falar que bosta. Sem dizer o que você não gostou. O que você achou que era ruim. Isso é apenas um argumento besta de uma minifrase. Eu vejo isso também em vídeos de Naruto, Boku no Hero, Hunter x Hunter. E mano, por que é uma bosta? O que você ganha chegando em qualquer coisa na internet só dizendo que bosta? O segundo tipo de argumento que eu acho o fim é a gente resumindo algo de ruim com geração. Ah, esse anime ficou ruim por causa da geração de hoje. Ah, o meu desenho favorito ficou infantil porque querem agradar esses Nutellas. Brother, geração nenhuma é superior à outra. Todas têm problemas. E todas têm pessoas boas ou mais. Legais ou chatas. Coisas boas ou ruins. Tudo que você tá fazendo é repetir o discurso que seu pai fazia sobre a sua geração. E daí o seu avô falava a mesma coisa do seu pai. Aí vinha bisavô, tetravô e assim por diante. Porque isso de falar que sua geração é melhor é algo que sempre existiu. E sempre foi um argumento ridículo. Você acha mesmo que no tempo dos cavalos, quando surgiu o primeiro veículo, não veio gente dizendo que o carro era coisa de Nutella? Claro que com outras palavras daquela época. Mas você acha mesmo que não pensavam que quem trocava o cavalo pelo carro não dizia isso? Inclusive, um dos primeiros possíveis investidores que o dono da Ford procurou, disse que o sucesso dos carros era algo passageiro. Que o transporte a cavalo que sempre iria ficar. Imagina a nossa locomoção se a gente ficasse nessa linha de pensamento. Meu Deus! Imagina o mundo onde a gente achasse que só as coisas do nosso tempo são melhores e ficasse estagnado nisso. Minha nossa! As descobertas científicas nunca mais iriam acontecer, a tecnologia, meios de locomoção, comunicação, nunca mais iriam pra frente. Você podia até gostar do MSN, por exemplo. Mas, pelo amor de Deus, o jeito de se comunicar pelo celular por um WhatsApp em qualquer lugar que você esteja é muito mais prático. Se não concorda, você poderia viver o tempo da internet discada ainda hoje? Hoje você reclama que a página da internet demorou 10 segundos pra carregar. Imagina se você ainda vivesse no tempo da internet discada. A gente fala dela rindo hoje porque já passou. Mas era horrível, instável pra caramba, lenta e caía toda hora. A tecnologia em geral está cada vez mais facilitando nossa vida. Isso é inegável. Mas você que acha que essa geração devia ser tão forte e independente, então pula umas gerações pra trás e não usa carro. Sério, não usa carro. Vai andando pra todo lugar. Não manda uma mensagem. Vai até a casa da pessoa entregar um recado. Ah, essa coisa de facilidade só serve pra essa geração em específico. Sabe o que é mais triste? Eu tô falando tudo isso e certeza que vão usar o primeiro argumento idiota que eu listei acima, o de resumir tudo a um lacro. É rir pra não chorar. Eu sinceramente vejo tantos problemas como coisas boas, ótimas nessa geração. Por isso eu não vou resumir toda ela a uma coisa que ela não é só por achismo meu. Fora que, gente, bora amadurecer um pouco? Se os desenhos estão ficando cada vez mais infantis, não é uma criança, não é um adolescente que tá tomando essa decisão. Enfia na tua cabeça. São caras velhos, engravatados, que tomam essa decisão. Que veem o mercado. Não são crianças que estão estragando a tua experiência. São esses caras. Culpa esses caras. Ou você pode pensar que o mundo gira em torno do poderoso chefinho e tem um bebê aí controlando todas as animações. Aí, é você que sabe. O terceiro tipo de argumento é a fonte imaginária. É quando alguém inventa um monte de coisas que não existem. Tipo, ah, mas eu sei, ele tem o poder de invocar uma montanha. E PS, ele ainda vem dizendo que o Kurumada que confirmou o mangá. Eu tô cansado de ver argumentos assim. E certeza que a pessoa sabe que o que ela tá falando está errado. Ela só acha que você não vai pesquisar e nem vai correr atrás. Cometem muito esse erro comigo. Citando coisas inexistentes do mangá. Só que eu pessoalmente conheço o mangá clássico de Cavaleiros do Zodíaco de ponta cabeça. Então, nunca cola comigo. Mas, às vezes chega num grau que a pessoa quer porque quer provar que o que ela tá falando é verdade. Aí, ela solta um vai pesquisar. Ai, ai. Eu adoro esse argumento. Adoro ele porque eu pessoalmente sempre pesquiso. Não acho? Aí, eu pergunto de volta. Olha, eu pesquisei aqui, botei em várias línguas diferentes, revirei o Google com várias palavras-chave e ainda não encontrei nada. Pode me mandar o link? E a pessoa nunca vai mandar. Por quê? Porque não existe. Mas, ela ainda vai insistir de que isso que ela diz é verdade e que eu preciso pesquisar. E que ela não vai se dar ao trabalho disso. Olha, esse argumento muitas vezes só faz a pessoa se afundar mais como a errada na história. Imagina que, sei lá, você defende que a Terra é redonda. Existem milhares de argumentos e estudos científicos pra você afirmar isso. Só que, numa discussão, um terraplanista te pede fontes. E você manda um, vai pesquisar. Como você quer convencer alguém assim? Como você quer validar seu argumento assim? Se você não tem paciência de rebater comentários, dica, nem comenta. Mas é aquilo, dedos nervosos, vontade de opinar adoidado. E é aquilo. Você tá certo. A Terra é redonda. Mas, pra aquele terraplanista, você não passa de um burro. Porque você não quis provar seu ponto. Você apenas mandou ele pesquisar. E me diz, em que mundo ele vai fazer isso? Pois é. Então é isso, guerreiros. Espero que tenham gostado. Se gostaram, já vou deixando aquele like gostoso. Me sigam nas redes sociais. Que eu posto muita coisa legal. Não esqueça de comprar minha camisa, que também tá na descrição. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí